Um homem de 65 anos foi preso por tráfico de drogas em Picos. O idoso era dono do bar onde o entorpecente foi encontrado. A repórter Júlia Borges está acompanhando esse caso desde cedo. Você imagine o vovô do crime preso em Picos. Júlia Borges, no telão do Jornal de Picos para trazer mais informações para a gente sobre esse assunto, falando ao vivo, direto da Central de Flagrantes de Picos. Júlia, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde Clebson, boa tarde para você que está acompanhando o nosso jornal. Clebson, na noite de ontem, policiais do BEP, o batalhão especializado em policiamento do interior, estava realizando abordagens de rotina, quando resolveram revistar pessoas que estavam em um bar. Esse bar fica localizado na Avenida Isabel Carvalho, no bairro Boa Vista, aqui em Picos. Revistaram os clientes, com os clientes nada foi encontrado, mas os policiais adentraram no estabelecimento, no bar. E dentro do bar, eles encontraram um recipiente, e nesse recipiente possuía aí 23 trouxinhas pequenas e uma média contendo substâncias análogas à cocaína. Então, os policiais questionaram o proprietário do bar, que inclusive já era um idoso de 65 anos, que foi identificado apenas pelas iniciais MGA, e ele confessou que aquele entorpecente pertencia a ele, era de propriedade dele. Além da droga, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares e R$ 215,00 em espécie e R$ 11,00 em moedas. O idoso de 65 anos e todo o material apreendido no bar, que era de propriedade dele, foram conduzidos aqui, encaminhados para a central de flagrantes de Picos, para a adoção dos procedimentos cabíveis. Clebson. 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 Obrigado.